Estamos aqui fazendo o encerramento com o jantar para a nossa melhor idade. Essa melhor idade que está aí animada o ano inteiro, que participa de todos os eventos, de todos os momentos. O Exemplo Bito também participa sempre aqui com a gente. Então assim, é mais um momento de alegria, mais um momento de diversão para a nossa melhor idade. Sem contar que não é apenas o forró da melhor idade que é trabalhado com eles aqui no nosso município, né secretária? Não, além do forró a gente tem o alongamento, tem hidroginástica, tem oficinas, tem trabalhos manuais. Então assim, ao longo do ano a gente fez várias festividades com ele, datas comemorativas. E hoje a gente faz esse jantar aí para agradar a todos. O que está preparado para esta noite aqui? Ah, o cardápio hoje está bem maravilhoso. Tem churrasco, buffet completo do seu Aloysio para eles, porque eles merecem. E a gente tem também ainda a apresentação do coral, da melhor idade. E depois a gente vai tocar com o forrozão aí até as 10 da noite. E o que eles mais gostam, né? Já tenho certeza que já deve ter falado para a senhora que vai sentir falta dessa pausa. A gente vai parar aí agora até dia 15 de janeiro. Vamos dar um pequeno recesso, mas é necessário para a gente também se recompor. Muitos querem viajar também. Então faz falta, mas janeiro a gente está na ativa. Então faz falta, mas janeiro a gente está na ativa.